E aí galera, salve salve, professor Bandeira na área, ó, conteúdo de hoje, vetores, nós vamos precisar de vetores num monte, mas num monte mesmo de conteúdos que existem no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, beleza? Então preste atenção, não pode ficar com dúvida nesse conteúdo, tem pegado muito aluno no dia do Enem, tá bom? Então vamos lá, definição, que danado é o vetor? É um segmento de reta orientado, quando ele fala que o segmento é orientado, opa, quando ele está falando aqui que ele é orientado, o que a gente tem aqui? Que ele tem direção e tem sentido, tá ok? Então ó, essa orientação nós vamos lembrar de, opa, o bicho, de direção, tá ok? E também nós vamos lembrar de sentido, tá certo? E que pode representar uma grandeza física, essa grandeza física a gente vai analisar aí, mas qualquer uma, tá bom? Olha só, tá vendo esse cara aqui? Pronto, esse é o vetor A, esse vetor A, ele é um segmento de reta orientado, se você notar, ó, vamos devagarzinho, tá bom? O que que acontece? Ele está o que? Orientado de baixo pra onde? Pra cima, é o sentido dele, ok? E qual é a direção? A direção é vertical, eu posso ter sentido da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, de cima pra baixo, de baixo pra cima, de apodir pra Felipe Guerra, de Felipe Guerra pra apodir são sentidos, tá ok? Mas a direção eu vou ter horizontal, eu vou ter vertical e eu vou ter oblica, ou seja, inclinada, tá ok? Então tá aí, a minha definição de vetor é uma forma da gente representar uma grandeza física e o tamanho dela vai me dar também a dimensão dessa grandeza, tá ok? Vamos passar pra diante, tá certo? Pronto. Olha o vetor B agora, o vetor B, ele tem direção horizontal, beleza? Enquanto que o vetor A tem direção vertical. O vetor A, ele está de baixo pra cima e o vetor B está da direita pra esquerda. Fácil, né não? Então eles dois tem direção e tem sentido. E também tem módulo, o módulo é o valor dele, o tamanho dele. Se vocês notarem na nossa figura, o tamanho do vetor A, desculpa, o tamanho do vetor A, que é esse aqui, ele é menor do que o vetor B. Gente, uma coisa que confunde muito vocês. Ah, esse cara aqui, ele tem direção horizontal, não tem nada a ver. Isso aí é só a simbologia de representar uma grandeza por um vetor. Tá ok? Vamos passar adiante. Ó, lemos, vetor A e também vetor Q, B. Agora vamos fazer algumas observações. Algumas grandezas físicas, aí aqui ó, destaquei, não ficam bem compreendidas somente com o valor. E sua unidade, tipo, vamos lá, velocidade. Ah, eu posso ter várias situações de velocidade. E pra expressar a velocidade de forma bem nítida, bem convincente, eu vou precisar de mais algumas situações. Então, olha só, a gente vai ter que ter, ó, o módulo, que é o valor numérico que esse cara tem, 2, 3, 20, 30, 50, 70. A direção, que ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada. E sentido. O sentido pode ser da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Depois de flip-guard, de P a Q, de X a Y, de Y a X. Esses são os sentidos. Tranquilo? Bandeira, peraí que eu não entendi bem. Então, vamos lá. Módulo. Tranquilo? O módulo é o valor. Um automóvel vai estar passando lá na rua com a velocidade de 50 km por hora. Tranquilo? É o módulo. Ah, mas o carro tá passando na horizontal. É a direção. Ah, ele tá indo da esquerda pra direita. É o sentido. Tranquilo? Espero que você tenha que compreender. Vamos lá. Ó, módulo. É representado graficamente através do tamanho, lembra? Do tamanho da seta, do vetor, ou através de um valor numérico. Eu posso dizer, por exemplo, que o vetor A, ele tem 4 unidades. Como eu também posso dizer que o vetor B tem 8 unidades. Beleza? É a dimensão, é o módulo, a magnitude. Direção. Essa direção, horizontal, vertical ou oblica. E também eu tenho que ter sentido da esquerda pra direita, direita pra esquerda. E aí você já aprendeu. Tranquilo? Passar adiante. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Ó o vetor A. O vetor A, se eu perguntasse qual é o módulo? Dei uma pausa aí. Dei uma olhadinha aí. O módulo. Beleza, ó. Já tá aqui, ó. O módulo tem 1, 2, 3. Então tem 3 unidades. Qual a direção? Pausa. Vertical. Beleza? E qual é o sentido? Dá uma olhadinha. Ah, o sentido é por essa seta aqui, né, bandeira? É, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? O sentido é de onde? É de baixo pra onde? Pra cima. Tranquilo? Espero que você tenha compreendido. É fácil. Vamos lá. Olha só. Módulo, 3 centímetros. Direção, vertical. E o sentido? Para cima. Ou de baixo. Pra cima. Fácil, não é, não? Vamos passar adiante. Olha o vetor B. Dê uma pausa aí, ó. Pausa. E me responda qual é o módulo do vetor B. Qual a direção do vetor B. E qual o sentido do vetor B. Eu vou pausar aqui, viu? Vamos lá. O vetor B tem um módulo de quanto? 5,5. Vixe, bandeira, por quê? Por que 5,5? Aqui tá pintadinho de amarelo. Pra que vocês não viram. Que é metade. Tem um, dois, três, quatro, cinco. E aqui foi pintado na metadezinha. Então, o módulo tem 5,5. 5,5. Qual é a direção? Horizontal. E qual é o sentido? Da direita. Pra onde? Pra esquerda. Se eu colocar só pra esquerda, tá errado. Professor, tá não. Tá errado não. Tranquilo? Passar adiante. Quando é que dois vetores, eles vão ser iguais? Pessoal, vamos aqui uma coisa. Pra ser igual, um vetor ser igual ao outro, todas as características têm que ser iguais. Módulo, direção e sentido. Se você observar a nossa figura aí, dê uma observadinha na figura aí. Se você observar a e c, ele tem os mesmos tamanhos. Então, tem módulos iguais. Todos dois estão na vertical. Então, tem a mesma direção. E todos dois estão apontados pra onde? Pra cima. Então, tem o mesmo sentido. Eu posso afirmar que esses vetores são o quê? Iguais, porque todas as características são o quê? São iguais. Fechado? Passar adiante, ó. Então, vetor A é igual ao vetor C. Tudo bem? Então, vamos lá. Vetor agora o quê? Oposto. Galera, se liga nisso aqui, ó. Vetor oposto. Quando é que um vetor é oposto ao outro? Gente, não tem segredo. É quando somente o sentido é invertido. Dê uma olhadinha no vetor A. Ó o vetor A, ó. Beleza? Olha o tamanho do vetor A. E olha o tamanho do vetor menos A. Tem o mesmo módulo. Olha a direção do vetor A. Vertical. E do vetor menos A. Vertical. Agora, dê uma olhadinha no sentido de A. A está apontando pra cima. O menos A vai estar apontado pra onde? Pra baixo. Por que menos? De oposição. Você só muda o sentido. Fechado? É fácil, galera. Vamos lá. Continua. Força. Vetores diferentes. E aí, o vetor diferente, né? São aqueles que possuem uma ou mais diferença em suas características. Ou seja, pode ser o módulo? Pode. Pode ser a direção? Pode. Pode ser o sentido? Pode. O vetor oposto é um vetor diferente do outro. Tá bom? Tranquilo. Mas olha só. Dê uma olhadinha no vetor A e no vetor B. Os módulos são iguais? Não. O módulo de A é maior que o módulo de B. Concorda? Mas dê uma olhadinha. A e B têm a mesma direção? Tem. Tem o mesmo sentido? Tem também. Mas bandeira? Então, eles são iguais? Não. Eles não são iguais porque têm módulos diferentes. Por isso que eles são chamados de vetores o quê? De diferentes. Beleza? Se apresentar uma das características diferentes, é um vetor diferente. Tá bom? Nesse caso, o vetor A e o vetor B possuem módulos o quê? Diferentes. Certo? Olha agora. A e B. Se vocês notarem, eles têm os mesmos módulos, os mesmos tamanhos. Tem ou não tem? Só que A tá na vertical e B tá em quê? Na horizontal. Então, já é diferente. Mas bandeira, o sentido também deles já são diferentes. Porque A está pra cima. Concorda? E B tá pra onde? E B tá pra esquerda. Então, os vetores são o quê? São diferentes. Beleza? São opostos? Não. Pra ser oposto, somente o sentido tem que ser contrário. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Vamos lá. Força, guerreiro. E esse, ó. A e B, ó. Mesmo módulo. Mesma direção. Só que os sentidos são o quê? Opostos. São vetores o quê? Diferentes. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá, então. Gente, preste atenção no que eu vou falar agora, viu? As operações com vetores, elas vão desde a adição, desde a subtração e a multiplicação. Tá bom? Tá ok? Então, vamos lá. E divisão também, viu? Agora, se eu for um detalhe. São divisão, multiplicação pelo número ou também divisão pelo número real. Tá bom? Eu posso ter multiplicação pelo número e divisão também pelo número. Tá certo? Então, vamos aqui. Se liga agora que é tranquilo. Olha a multiplicação de vetores por números reais, viu? Ó, números reais. Eu tenho o vetor A, ó. Tá aqui o vetor A aqui. Só que eu quero o quê? 3A. Ou seja, eu quero 3 vezes o valor de A. Então, se A mede essa distância, então eu vou ter um A aqui, outro A aqui. Ou seja, esse vetor aqui tem 3 vezes a dimensão desse cara aqui, ó. É uma multiplicação de um número real por um vetor. É tranquilo. Note que eu não mudei direção e eu também não mudei sentido. Fechado? Beleza. Ok? Tá vendo como ficou bonitinho aí o desenho? Olha aí. Vamos lá passar adiante. Olha nesse caso aqui, ó. Temos o mesmo exemplo agora. O vetor A. Tranquilo. O vetor tem uma unidade. Tá na horizontal. E está da esquerda pra direita. Mas eu quero o vetor menos 2A. Ou seja, eu vou pegar o vetor A e vou multiplicar pelo menos 2. Quando eu multiplicar pelo menos 2, ele vai mudar apenas de sentido. Tá ok? E também de módulo. Tá certo? Por quê? Porque ele era A e ele vai passar a ser 2A. Então, observem aqui, ó. Eu peguei o A, que tem essa unidade. Pode olhar. Eu tenho uma unidade aqui e tem uma unidade aqui. Só que o sentido do A era pra O, esquerda. E o menos 2A foi pra onde? Foi pra... Desculpa. O lá de cima pra direita. E o de baixo pra onde? De baixo pra esquerda. Beleza? Então, quando você multiplicar um vetor por um número negativo, ele vai mudar o quê? O sentido. Beleza? Tranquilo. Tá entendendo, não tá? Ó, não esquece de fazer as pausas. Tá ok? E fazer as suas anotações. Tranquilo? Vamos lá. Já já a gente tá junto. Divisão de vetores por números reais. Divisão, sim. Eu tenho o vetor B. Tá aqui o vetor B. E vou dividir por quanto? Por 2. Então, o vetor B, que tinha esse tamanho, só passou a ter metade. Porque eu tô dividindo por 2. 2 é positivo? Não muda o sentido. Então, o vetor vai diminuir o tamanho. É simples. Tranquilo? Passar adiante. Se liguem agora. Soma e subtração de vetores. A gente vai ver caso a caso. Tá bom? Então, o que é que eu quero fazer aqui? Vetores de direções e sentidos iguais. Então, aqui eu tenho o vetor A e tenho o vetor B. Eles têm módulos diferentes, porque os tamanhos são diferentes. Eles têm a mesma direção. Todos os dois estão na horizontal. E tem o mesmo sentido. Todo mundo tá pra esquerda. Tranquilo? O que é que a gente vai fazer com eles? Eu vou somar. Somar o vetor A com o vetor B. Galera, não tem segredo a soma de vetores. Tá certo? Essa soma de vetores... É que eu tô atrás aqui, ver se ele coloca aqui. Essa soma de vetores é muito simples. Ó, vou fazer aqui, do ladinho aqui, ó. Eu vou pegar o vetor A. Que tem esse tamanho. Vetor A. E vou pegar também o vetor B. O final de A, eu vou colocar com o início de... Desculpa. O final de A, eu vou colocar com o início de B. Ó, cadê, cadê o cara? Tá aqui o cara. Então, tudo isso daqui até aqui, é o vetor A mais o vetor B. É uma soma de vetores. Tranquilo? Se ligue. Essa soma deu uma soma. Deu ou não deu? Preste atenção que a gente vai ter casos bem engraçados aí na frente. Vamos lá. O sentido do vetor soma é o mesmo do vetor A mais B. Tranquilo? Não se mudou o sentido. Agora, dando detalhe, ó. Dê uma olhadinha nos vetores. Dá uma pausa aí. E me diga as características de cada um. Vou responder. O vetor A tem esse módulo. Tá na horizontal, da esquerda pra direita. O vetor B tem um módulo maior. Umas duas unidades, eu acho. Tá na horizontal. Mas o sentido é o quê? O oposto. E o que que eu vou querer? Eu vou somar A mais B. Vamos somar A mais B. Mas, rapaz, esse negócio de somar A mais B... Presta atenção, galerinha, que é super, super, super legal. Ó, eu vou pegar o vetor A... Fazendo um somzinho. Note que o vetor B tem sentido contrário. Aí, lá no final de A, eu começo a escrever B. Só que B vai pra onde? Vai no sentido contrário. Aí, B faz isso, ó. Tá aqui o vetor B. Aí, o que que acontece, meu povo? Povo de Deus. Tudo começou aqui. Tudo terminou aqui. Então, o vetor resultante é do início ao fim. Então, esse cara aqui, esse cara aqui, é o meu vetor resultante. Nota que foi uma soma que resultou numa subtração. Mas por que resultou numa subtração? Porque o vetor B tem sentido o quê? Contrário. Só por causa disso. Olha lá, ó. Beleza? Tá vendo? Tá vendo aqui o tamanho do cara, ó? Beleza? Tá certo? Então, é simples. E é só... Imagine elefantezinho. Beleza? Um atrás do outro aí. Tá bom? Vai jogando, vai colocando. Na hora que terminar um, coloca o outro. Na hora que terminar o outro, coloca... Eu posso isso fazer com dois, três, quatro, vários vetores. Beleza? Então, olha só. Soma e subtração de vetores em casos gerais. Aí ele fala, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausinha. Beleza? A gente dá uma pausadazinha. Você faz as anotações pra gente passar agora pros casos especiais. De regra do paralelograma e regra do polígono. Tá bom? Não esquece de anotar. Abração. Fica com Deus. ischuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuizuiz